Olha, a polícia recuperou algumas peças que foram furtadas por bandidos no cemitério de campanha. Olha isso. Rafael Silva, que vergonha, né? A gente tem que mostrar um negócio assim, porque quem fez isso é o chamado ser humano. Aí a gente não entende, né, como é que o tal do ser humano é capaz de fazer uma maldade dessa, né, Rafael? É sim, viu, Ademir? Olha só, segundo informações, a gente coletou aí com a polícia e também com o Eriton lá do Alô Alô Cidade, cerca de seis peças que haviam sido abandonadas, deixadas pelos criminosos para serem buscadas depois, acabaram sendo recuperadas ali na região do cemitério. Lembrando que os furtos aconteceram não só em campanha, mas também em Cambuquira e em cada cemitério, Ademir. Cerca de 20 túmulos foram violados. Realmente um absurdo, né, Ademir? Um absurdo. É um canalista danada, né? Imagina só, você chega lá no cemitério, né, nem os mortos ficam tranquilos, mas você chega lá para ir no túmulo, para, para, né, você vai ali... Porque, imagina, né, morre um pai, uma mãe e você vai lá para quê? O que você vai lá? Sente saudade? Olha, eu vou lá para conversar com meu pai, com a minha mãe, cada pessoa de uma forma, ele chega lá para tudo arrebentado, né, tudo detonado.